Está de volta com Parangolé. Muito bem, olha, a Polícia Civil do Paraná ampliou o serviço da segunda via fácil do RG e agora o novo sistema permite ao cidadão alterar a fotografia, assinatura e dados biográficos do documento como nome, sobrenome, filiação de forma totalmente online. Legal, né? Para solicitar emissão da segunda via fácil, a população poderá utilizar o aparelho celular, tablet ou computador. O sistema está hospedado na página www.policiacivil.pr.gov.br na aba Documentos. O serviço é intuitivo e apontará alterações que precisarão ser feitas caso os arquivos estejam fora do padrão. A solicitação de uma nova via do RG pode ser feita por pessoas que já possuam o documento no estado do Paraná. Recado para você que se liga aqui com a gente todas as manhãs, oficina do sorvete, que além de todo o amor com que faz os seus produtos, agora traz os seus sorvetes com um toque ainda mais saudável. Os sorvetes trazem a vitamina D, que é responsável pela defesa do nosso organismo, entre outros benefícios, é claro. A oficina do sorvete, que além de buscar fazer os mais deliciosos sorvetes, também busca o seu bem-estar. Oficina do sorvete, feito com todo o amor, de forma totalmente artesanal, sem gorduras trans e agora com vitamina D. Olha só, hein? Oficina do sorvete, desde 1991. Vem em mim, oficina do sorvete. Após o período de processo, foram retomadas as atividades na cidade do idoso Mencascavel. E a galera voltou com a corda toda. O Rogério Mantunes foi lá conferir e mostra pra gente agora. Aos 74 anos, a dona Lucila dá lição. Nada de ficar parada em casa. A rotina dela tem movimento. Faz bem por causa que a gente, como que a gente diz, né? A gente participa das atividades, conversa com as pessoas, é companhia dos outros idosos, né? E quando a questão é qualidade de vida, o negócio é se mexer. Dá mais disposição pro dia a dia. Hoje, 1.300 idosos são cadastrados no programa Felicidade do Idoso em Cascavel. E na cidade do idoso, que fica no Parque Tarquínio, a programação é garantida. Realizado no total de mais de 12 oficinas, né? Entre essas oficinas, nós temos violão, artes, dança, coral, fora atividade física, né? Que logo após eles chegarem com os ônibus, que os ônibus passam em todas as localidades do município, em várias localidades. Então, eles chegam em torno de nove horas, eles tomam o café, aí depois eles vão fazer atividade física e se deslocam para as oficinas que tem naquele período. Pra manter a energia em dia, tem café da manhã e almoço. O pessoal da cozinha trabalha aí muito. O único critério para participação aqui no programa é o idoso apresentar o comprovante das duas doses contra a Covid. O objetivo do município, a partir de agora, é ampliar ainda mais essa proposta aqui em Cascavel, descentralizando as atividades. E isso vai ocorrer a partir do mês de fevereiro. E tudo que é feito aqui traz muitos benefícios. Ainda que felizes, você pode falar com eles, eles sempre estão animados. O convívio familiar aumenta, os vínculos, né? Então, a gente acredita que isso faz muito bem para todos eles. E é por esses fatores que o seu Assis faz questão de participar. Você deixa de ser ocioso e tem muita atividade, né? Então, isso foi um programa muito bem elaborado e muito bem cuidado também. Está ótimo. Meus futuros colegas aí, hein? Abraço para todos vocês. Ei, potência! Isso aqui é feito tudo com muito amor. Isso aqui é feito com muito carinho. Pessoas que se dedicam também a dar essa atenção aos nossos idosos. Aí na sua cidade está acontecendo isso? Então, parabéns. Porque aqui, além de estar acontecendo esse programa, estão recebendo os parabéns. Quem está participando e quem está cuidando dos participantes? Muito 10. Achei muito bonito. Opa! Nona TT também participa, frequenta lá do grupo dos idosos também, né? Bom dia, Parangolé. Bom dia! Gostaria que você mandasse um abraço para o meu amigo Wendel. Ele é seu fã. Está aí a foto do Wendel. Vamos mostrar, então. A Lia Silva, lá da cidade de Toledo, está homenageando aí e mandando a foto do amigo. Valeu, Lia! Muito obrigado pelo carinho. A Lia também é a nossa telespectadora, moradora da cidade de Toledo. Bom dia! Sou Daniel do Alvorada, estou com vocês todos os dias. Aqui na rua São Gabriel, esquina do Copado José Maurício, tem uma boca de lobo aberta, tem risco de acidente. Alguém tem que cobrar para que algo seja feito, viu? Aí o pessoal resolveu hoje fazer imagem para denunciar mesmo, né? Tem mais um videozinho aí? Tem mais um videozinho? Ah, não. Acho que é esse o vídeo, né? Que vocês acabaram de mostrar. É o do Daniel. Olha que fofura aqui, ó. Bom dia, Parangolé. Manda um abraço aqui, ó, para o Santo Felicidade. Me chamo Alex e o bebê da foto é o Gabriel. Gabriel é o nome de anjo. Tá aí, ó. Anjo Gabriel. Olha que coisa mais bonita, essa criança. Eu nunca tive uma foto dessa. Um abraço para vocês. A gente volta amanhã com mais uma edição do Primeira Hora. Felicidades a todos. Eu amo. Tchau e um abraço. Tchau e um abraço.